Estamos aqui no stand da Esquina Bom com o Eduardo. Hoje a abertura da Expo Fred 2016. Como é que tu está vendo? Tudo bom. Então, a gente está aí com uma boa expectativa para a feira. A gente acredita que o nosso produto, que já é bastante reconhecido aqui na região, acredito que a gente vai dar um destaque maior para ele também e mostrar o que a gente tem de novo, o que a gente tem de diferente. O que você tem de lançamento aí? Sim, além das paletas que era o lançamento do ano passado, o que a gente está apostando forte agora é o sorvete zero açúcar. Então, o pessoal que chegar aqui vai poder experimentar o sorvete zero açúcar e também a gente vai estar fazendo degustações em determinados horários. Então, o pessoal vai conseguir experimentar sorvetes como iogurte com mirtilo, iogurte grego com damasco, chocolate com avelã, pastas ao rum. Então, a gente tem bastante coisa diferente aí para o pessoal. Então, a gente está divulgando todo dia um horário diferente para fazer as degustações. Então, o pessoal tem que ficar ligado. Nesse primeiro dia, a gente vai estar fazendo das seis às sete horas da noite e a partir das oito e meia a gente tem um diferencial que a gente fez aqui só para a feira, que são os picolés alcoólicos. Então, a gente vai ter picolé de caipirinha e espumante com morango. Então, a partir das oito e meia a gente vai ter uma quantidade limitada de picolés aqui para distribuir para o pessoal, para fazer uma esquenta para os shows ali, para ir já aquecido, um pouquinho embalado. É um produto bem diferente, sim. Então, a gente produziu esse produto aqui para a feira para ter realmente um diferencial. Além disso, também a gente fez uma parceria com a Lizy Frank, que é uma moça que abriu uma empresa agora aqui na nossa cidade. E a gente fez uma parceria com ela na questão do bolo do petit gâteau. Então, o pessoal que vem aqui no nosso stand vai ter o petit gâteau com o sorvete junto aqui. A gente já está preparando a hora, que é uma parceria com ela. Também especial aqui para a Espofredi. A gente teve a felicidade de ter um dia bom, um dia ensolarado hoje, sim, que também não está tão quente, mas é um dia que o pessoal circulando por aqui apetece. O sorvete ainda existe aquele mito que tem que ser consumido somente no verão e em dias quentes. Então, a gente acredita que isso ajuda a combater esse mito. Então, é bom tomar sorvete no verão, é bom tomar sorvete no inverno também. Então, quanto a isso, a gente está quebrando barreira. A gente tem que quebrar essa barreira. Eu noto que nos estabelecimentos comerciais o pessoal está comprando, o pessoal está comparecendo e a marca Esquina Bom está além da nossa região. Como é que está vendo? Então, a gente está com uma área de atuação hoje em torno de 50 cidades. A partir do verão, a gente já vai estar expandindo em torno de 15 cidades a mais. Então, a ideia é a gente estar crescendo na medida do possível, aumentando nossos pontos de venda aqui e atingindo mais cidades para a gente conseguir levar a nossa marca para mais longe, né? Mas a área da abrangência está bem boa. A gente está tendo uma boa aceitação no mercado. O produto é um produto bem vendável. O pessoal que tem supermercado é um produto que tem um giro super bom. Mais no verão, com certeza, porque como eu disse, ainda existe essa questão do mito, né? De o pessoal consumir mais nos dias quentes. Mas a gente está fazendo um trabalho bem bom nesse sentido e buscando mercado. Então, quem precisar da gente pode nos procurar aí nos meios de comunicação, nos canais da empresa aí que vão ser bem atendidos também. FWTV, direto aqui da Esquina Bom. Expo Fred 2016.